Meu Deus do céu, gente, quando você vem no Costco e simplesmente encontra quem? O Jonathan e o Drew! Oh, meu Deus! Eles estão ali! Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Oi, amor! Oi, amor! Sofizinha! Sofizinha! Se você tá chegando agora no canal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jenny. A gente mora aqui na província de Ontário, em Hamilton, no Canadá. E hoje nós estamos indo no Costco fazer as nossas compras do mês. Desde que a gente chegou aqui, que faz mais ou menos um mês e pouquinho, a gente só foi uma vez fazer compras do mês aqui no Canadá. Inclusive, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês. Só que essas foram as compras iniciais, então ficou bem caro. E agora é que a gente vai fazer a compra de novo, pra ver quanto realmente nós vamos gastar por mês com o meu supermercado. E eu vou levar vocês comigo. Então já aproveita, se inscreve, vem fazer parte da nossa família. Deixa like no vídeo, senão depois vocês esquecem. E o like é muito importante. E comenta aqui embaixo também que eu amo interagir com vocês. Então, agora sim, partiu Costco. Ai, que chique. Bom, pessoal, como vocês sabem, nós não temos carro aqui no Canadá. Então, quando a gente precisa fazer essas compras maiores, a gente aluga um carro. Hoje a gente alugou um carro na Aviz, né amor? Aviz. E a gente pegou um carro maior, porque nós pretendemos comprar um sofá. Então, a gente acabou pegando um carro maiorzinho. Acho que deu 113 dólares, duas diárias. O aluguel de carro aqui não é muito barato. Eu já vi bem mais barato. Mas, enfim, é isso. E agora? É que esse carro é um carro grande, né? É, é um carrão, né? A gente tinha pego um carro mais barato. Quer dizer, não era bem mais barato? Não, isso aí é a mesma coisa. Porque a gente gastou 52 dólares e nesse aqui foi... Não, a gente tinha pego um carro mais barato antes. Eu fiz um upgrade pra pegar um carro um pouquinho mais caro. Isso, isso. A gente pegou um carro mais barato antes e agora a gente fez um upgrade. E é isso. Agora estamos entrando no Costco. Bora lá. Bom, entramos aqui no Costco e assim que a gente entra, tem toda uma parte de eletrônicos e muitas promoções também no corredor principal. E aí estamos precisando de escova de dente. Pegamos essa aqui que vem muitas, porque aqui tudo a gente compra em grande quantidade, né? O Costco, ele é mais barato justamente porque você compra em grande quantidade. Só que aí você precisa ter um estoque em casa. Quanto foi, amor? Escova? 11,69, 8 escovas de dente. 8 escovas. Partiu. Gente, estou precisando muito, muito, muito de um aspirador de pó. E a Fran do Vai Comer O Que me indicou essa marca aqui, ó. O Shark. E ele está saindo R$199,99 aqui no Costco. Mas eu não sei se esse preço está bom ou não, então eu não vou levar agora. Mas quem quiser dicas, ó, ela me indicou esse aqui. Olha, gente, que legal. Você compra um aquecedor e de brinde ele fala com você. Olha, que legal. Ai, é quente mesmo. Nossa Senhora. É por isso que chama-se aquecedor. Mas é que eu não tinha sentido. Quando eu cheguei perto é que eu senti o quanto ele estava quente. Gente do céu. Gente, eu não estou acreditando. Olha quem está ali. Olha quem está ali. É o Jonathan e o Drew. Não acredito. Amor, eu não acredito. É eles. Meu Deus. Eu sei que tem uma fila, mas eu não estou acreditando. Ai, meu coração. Está acelerado. A Sophie que viu, cara. Eu ia passar reto. Meu Deus, cara. Ai, vamos lá, amor. Eu quero ir na fila. Eu vou correr lá. Vamos lá, filha. Vamos na fila. Vem. Oh, meu Deus. Gente, eu simplesmente não estou acreditando nisso. Oh, meu Deus. A Sophie. O Jonathan e o Drew. Meu Deus, cara. Gente. Hi. Hi. Good morning. Good morning. Aquela ali é a esposa dele. É a esposa dele. Oi. Gente do céu. E quando você vem no mercado e você encontra simplesmente o Jonathan e o Drew. Oh, não. A gente está saindo. Não pode ser. Não pode ser. Oh, meu Deus. Eles estão ali. Oh, meu Deus. Sophie. Pessoal, isso só pode ser miragem. É miragem. É miragem. É mentira. É mentira. Que demais, cara. Eu não estou acreditando. Eles estão ali. Ali, ó. Oh, meu Deus. Vamos lá para a fila com o pai, filha. Vem. E aí, amor. Gente. Como assim? A gente vem no mercado e encontra os dois. Eu estou passada. Eu estou... Não estou acreditando. Gente, quanto eu sou fã desses caras. Vocês sabem, né? Meu Deus do céu. Eu adoro. Pessoal, a gente só vinha comprar para algumas coisas do mês e, de repente, eles aparecem. E lá em casa, os três são fãs deles, né? Assiste eu, a Sophie e o Siso. Ah, até parece. Está se fazendo. Está se fazendo. A gente... Nós três somos fãs deles. A gente assiste os programas. Às vezes, tipo, é o programa da família. A gente assiste o programa deles. Então, eu estou assim... Estou passando mal. Sofie, tu tem noção, Sofie, que a gente vai tirar foto com o Jonathan e com o Drew? Meu Deus, Sofie! Vai ser a nossa vez, Sofie! Oh, meu Deus! Oh, wow. Você tem uma câmera super boa aqui. Sim! Oi! Diga oi no Brasil! Brasil! Oh, meu Deus! Obrigado! Obrigado! Primeiro, Sofie! Eu sou o novo filho do adotado. Ah, ok! Obrigado! Oh my gosh, isso aconteceu de verdade Meu Deus, gente, eu tô meio aérea Eu não tô sabendo como lidar com isso Meu Deus, amor, isso aconteceu, amor, isso aconteceu Gente, eu juro pra vocês que o dia que eu embarquei no avião pro Canadá Eu pensei, um dia eu vou conhecer o Jonathan e o Drew Porque o programa deles é do Canadá Porém, eu não imaginava que eu fosse encontrar eles no mercado Simples assim Ai, eu tô tão feliz Eu amo o programa deles, sério Eu tô surtando Já valeu o dia, já valeu o dia Cosco, eu te amo, Cosco, I love you, é um amor sincero Tu tá surtando? Não Essa fase tu já passou Ai, gente Tu não viu a fase do surto, tu já passou Eu não sei nem como eu vou continuar esse vlog Eu não sei nem como é que eu vou continuar mostrando as coisas pra vocês Sendo que o Jonathan e o Drew estão ali Eu quero ficar lá, quero fazer uma amizade sincera com a esposa dele, amor Eu quero... Eu só não gostei daquele palhação lá te abraçando Ai, eu gostei, ai, gostei tanto Adorei Eu já avisei pra ele que era a minha mulher Ai, meu Deus Eu tô tremendo, olha Tô tremendo, tô tremendo demais E as pessoas aqui, elas agem naturalmente O Jonathan e o Drew estão ali, do outro lado E elas estão simplesmente fazendo as compras de supermercado Como se nada estivesse acontecendo na vida delas Como assim, amor? Eu tô passando mal Vou comprar um pãozinho Um pãozinho? 3 por 5 dólares e 89 Eu preciso de um tempo pra me recompor, amor Eu não tô bem Eu tô passando mal Vai passar mal? Eu não sei como eu vou terminar esse vídeo Ok, talvez esse vídeo fique bastante tremido Porque eu não tô acreditando no que aconteceu Mas eu preciso voltar a gravar pra vocês Então eu vou levar por 5,79 20 bolinhos desse aqui, ó Que não tem lactose e também não tem nuts Aqui as escolas não permitem levar nada que tem nuts Então esse aqui é muito bom Porque dá pra deixar congelado E ele é de banana com chocolate Vou levar Vamos levar um desse aqui Cedemos a isso Que é o da Kirkland É 1kg em cada pote Por 9,99 Eu tava de xadrez A Sofia ainda tá surtada, gente Ela não tá sabendo lidar com o que aconteceu Pra vocês verem como a gente é fã A gente vai levar essa geleia aqui, ó De morango Ela é orgânica Da própria marca do Costco, ó Tá saindo 8,99 O Ciso já pegou uma ali E ela é muito gostosa Vamos levar queijo parmesão ralado E aqui são 680 gramas por 13 dólares e 49 centavos Vamos levar esse bolinho aqui, ó De salada Já falei pra vocês que a gente tá consumindo Não é das coisas mais saudáveis Mas isso aqui tá me fazendo comer salada Então eu tô bem feliz Ah, o Ciso já pegou um Então vou deixar Crotons de salada Eu tava procurando isso Vamos levar, amor? Quanto tá saindo? 5,99 Com esse aqui de queijo E parmesão e alho Ah, muito bom Vamos levar um desse aqui por 5,99 Não pode faltar lá em casa, né? Três latas de leite condensado por 7 dólares e 99 Vamos levar esse café colombiano aqui, gente Tem... Quantos tem aqui? Tem 907 gramas por 11 dólares e 49 Da outra vez nós compramos ele e gostamos bastante Ele vem em grãos Mas aí aqui tem uma máquina pra moer os grãos e levar ele em pó Então, partiu O bom de vir aqui no Costco no fim de semana é que o cara vem com o café da manhã de casa E sai já com o almoço e a janta se quiser comer Porque come tudo que ele tem de exemplo e um monte de coisa Tem muita comida aqui Hoje a gente já comeu pipoca, pizza, o Ciso já tomou chá Enfim, dá pra sair aí daqui almoçado Agora eu vou tomar um cafezinho Tomar um cafezinho Gente, tem leite distribuindo de graça ali, ó E a pessoa já falou Vamos tomar um leite de graça, tem que aproveitar, né? E se eu posso com isso? Vai se passar umas vergonhas Na humildade, tomando um leite no mercado de graça Pra quem é intolerante à lactose Tem uns leites aqui, ó Leite de amêndo Olha, vamos ver quanto é que vem aqui Vem 6 de 946 ml Quase um litro Por 9 dólares e 89 Olha como é barato isso aqui Eu fico de cara Porque no Brasil Um desse aqui custa assim uns 15 reais Pelo menos na minha cidade custava isso Então é muito legal ter essa opção acessível, né? Esse aqui, ó, acho que é de amêndoas Amêndoas Leite de amêndoas Tem muita opção, ó 11,99 Vou pegar um pouquinho de água A gente vai levar 40 garrafinhas de água Por 3 dólares e 39 Vale muito a pena comprar aqui, ó E uma coisa que vocês comentaram comigo É da quantidade de lixo que eles produzem aqui E eles produzem muito lixo reciclado mesmo Mas eles também tem um sistema de reciclagem bem forte aqui Se você não recicla, você ganha multa A multa é cara Eu até expliquei no meu stories esses dias Então meio que uma coisa equivale a outra, sabe? Vamos levar duas dúzias por 4,99 E também o leite por quanto, amor? 4,29 4,29, 4 litros de leite Vamos levar 907 gramas de tomatinho cereja Por 5,99 E vale muito a pena comprar aqui, gente Porque esse tomatinho ele dura muito tempo E ele é uma delícia Vamos levar essa uva aqui, ó Essa uva verde sem semente Por 7,99 Tem 1,36 kg E essa uva sem semente Ela é muito gostosa Vamos levar esse queijo aqui, ó São 620 gramas Por 7,49 Ele não tem lactose E ele é bem gostoso Aí a gente leva 2 E 1 a gente deixa congelado 5,99 por esse pacotão de alface Vale muito a pena as frutas e as verduras aqui do Costco, gente Eu nem faço ideia de quanto tem aqui Mas vem bastante Vem muito, muito mesmo Caixa com morangos 907 gramas 5,99 E 340 gramas de amora O que eles chamam de raspberry Por 4,99 Vou levar pra Sophie Pra ela levar na escola Esse iogurtinho aqui, ó Da Nano Nossa, mas vem muito, amor É esse aqui mesmo? 32,60 gramas Por 6,49 Eu achei que era um só Nossa, vem bastante E eu quero pegar um iogurte pra nós também Vou pegar desse iogurte aqui, ó Da Yogo 5,99 Vem 24 garrafinhos 24 potinhos Nossa, vem muito E é pesado Por 5,99 Vamos levar a manteiga da Anatrel Ela tá saindo 3,99 Por 454 gramas Vou levar duas já Porque aqui compensa bem mais que nos outros lugares A gente sai do Brasil Mas o Brasil não sai da gente Ela viu o gás ali O que ela começou a cantar? Olha o gás Olha o gás Olha o gás Gente Já tem decoração de Natal vendendo Não tô acreditando Nossa, eles começam a vender Tipo, decoração de outono Com coisa de Natal já É muito rápido Olha que coisa mais linda isso aqui Vamos comprar Nossa Olha Olha Que coisa mais maravilhosa, gente Que lindo É uma árvore branca Que já vem com as luzinhas Olha Que lindo Ai, aquela branquinha Tava saindo 119,99 E essa aqui Tá saindo 299,99 E já vem com as lampadazinhas de LED Que legal E ela é enorme Olha ali Olha a Sofie do lado da árvore É enorme Ai, eu quero um desse pra frente da casa, Sofie Eu quero 199,99 Esse alce Mãe, vamos colocar junto com aquela aluninha Nossa, que lindo, Sofie Ai, tem fantasias pro Halloween Olha Que legal Eles são muito adiantados Já tá vendendo coisa de Natal, gente Que precoce, né Que precoce Nossa, eu nem sei o que eu vou comer semana que vem Eles já estão pensando no Natal Olha essa abóbora De Halloween De Halloween É de Halloween, né A cultura deles aqui é muito do Halloween, né E eu acho muito engraçado Me divirto vendo essas coisas Olha isso Já pensou ter isso na frente de casa? Que assustador Vamos comprar Amor, já pensou comprar um negócio desse pra frente de casa? Não precisa Chega dia 17 de dezembro A sogra, cara Aí, ó Nossa, gente Que engraçado Amor, olha esse aqui Vamos comprar pra pôr na frente de casa? Um desse? Uma abóbora dessa? Quanto é esse aqui? 25 dólares as três Juntas Olha, vale a pena, hein 25 dólares É natural? É Ai, que lindo Nossa, eu amei demais Sim, eu sabia Por isso eu trouxe Obrigada Que doce Agora a gente chegou na parte das carnes E vamos levar sobrecoxa de frango por 5,99 o quilo Aqui tem 3 quilos e tá saindo 17,99 essa bandejona aqui Pra finalizar, vou levar esse pacotinho de limão Aqui tem 1,36 quilogramas por 5 dólares e 99 E compras no Costco é assim A gente faz uma lista Que é uma expectativa E a realidade é um carrinho com muitas coisas Que a gente não esperava comprar Mas que são lindas Tipo as minhas plantinhas novas O que você acabou de ganhar? Me conta Me conta Nossa, isso aqui tá valendo muito a pena, gente Desde que a gente chegou Ela tá pedindo pra que a gente compre slimes pra ela Ó, que demais Muito legal isso, né filha É que o pessoal Eu não trouxe nenhuma Não trouxe nenhuma, né amor? Mamãe tirando as compras Vai colocando ali, ó Levamos um bolinho Um kit de slime Que tá no carrinho ali, ó Pessoal, a Sophie tem uma coisa pra falar pra vocês Sobre as pessoas do Canadá Fala Aqui, todo mundo pode ser mais educado É mais educado Mas é Mas como eles comem aqui Não é nada saudável Às vezes tem gente comendo bala de alguns Ela ficou surpresa aqui na escola Ela falou que os amigos levam salgadinho de lanche Chocolate Essas coisas Ela ficou Mãe, meu Deus Como pode? Aqui é bem diferente Bom, e depois desse vídeo surreal no supermercado Chegamos de volta em casa Gente, eu não tô ainda acreditando no que aconteceu Eu ainda tô assim, ó Em êxtase Não sei nem como eu consegui finalizar o vídeo no mercado com vocês Porque eu fiquei, assim, muito feliz Eu amo o trabalho do Jonathan e do Drew Eu acho demais Adoro, adoro mesmo E o meu sonho, assim, é quem sabe um dia Trabalhar como designer de interiores pra ele Quem sabe, né? Seria um sonho trabalhar pra eles Enfim, gente Nossas compras eu já vou mostrar pra vocês Basicamente eu mostrei tudo no mercado Mas o total das nossas compras foram 330 dólares e 93 centavos Porém, desses 330 dólares 120 dólares foram coisas extras Que eu vou mostrar pra vocês agora De extra, gente Compramos esse barbeador da Philips Pro marido Ele tava precisando muito Foi 50 dólares 49,99 Compramos Isso aqui Que foram as slimes da Sophie Que foi mais ou menos 18 dólares E também compramos essas plantinhas Teve mais alguma coisa extra? Não tô lembrando agora E esses extras Deram 120 dólares Mais ou menos, ó Então Se for descontar os 120 dólares Do valor total Daria mais ou menos 210 As nossas compras De comida do mês Só que aqui A gente não comprou carne E eu já vou explicar Pra vocês o porquê E a única carne Que a gente comprou no Costco Foi aquela que eu mostrei pra vocês Que era a sobrecoxa de frango Porque era a única coisa Que tava valendo a pena A gente tem um aplicativo aqui Que chama Flip E no Flip A gente consegue ver Todos os encartos De todos os supermercados Na região E no Costco Não tava valendo a pena Comprar carne, peixe e frango Então depois a gente vai passar Em outro supermercado E eu vou finalizar Comprando essas comidas As carnes que faltaram Lá no outro supermercado E aí eu volto Pra mostrar aqui pra vocês Quanto deu Então até daqui Alguns segundinhos Bom dia pessoal Já estamos no outro dia E... Ele tá se afastando de mim Que as pessoas começam a olhar O mercado tá assim ó E adivinha onde estamos? De novo Isso mesmo No Costco gente Por quê? Hoje de manhã A gente saiu pra ir Em alguns supermercados E olhar os preços das carnes E descobrimos que Aqui a carne é muito melhor E o preço tá valendo muito a pena Então Voltamos pra cá Pra comprar as carnes E é isso aí Bora lá Vamos levar esse aqui ó Que é uma truta Truta o que amor? Truta Salmonada Ele tá saindo 21,99 O quilo Aqui tem Um 750 E a gente vai levar Uma bandejona Dessa aqui ó Vamos levar Tilápia Por 14,99 O quilo Aqui tem Um 396 E essa bandejinha Sai 20,93 Vamos levar Peito de frango Por 11,99 O quilo E aqui tem 2,276 Vamos levar Essa carne aqui Por 25,38 O quilo Tá saindo 16,99 E vamos levar 2,724 Gramas De carne moída Por 7,99 O quilo Nossa Vem bastante aqui hein Bom pessoal E nós já estamos De volta em casa E tudo que eu comprei Foi aquilo que eu mostrei Pra vocês no mercado Eu não comprei nada Além daquilo E as nossas compras Deram 132,84 E somando Com o que a gente Comprou ontem No Costco De comida Eu não vou somar Os extras Porque eu quero Colocar só o que a gente Gasta com comida mesmo Ontem deu mais ou menos 210 dólares Então Deixa eu somar aqui Quanto que dá Dá 342 dólares Com 84 centavos Então esse foi o valor Das nossas compras do mês E vocês podem ver Que eu não comprei Produto de limpeza Não comprei arroz Não comprei muitas coisas Por quê? No vídeo que eu gravei Do outro mês Que eu fiz uma compra Bem gigante Eu comprei bastante coisa O Costco Ele vende em grande quantidade Então O arroz é de 5 quilos O amaciante É de 10 litros O sabão É de 10 litros E essas coisas Duram muito tempo Às vezes dura Até mais que 2 meses Então eu não comprei Essas coisas agora E assim vai acontecendo Eu comprei coisas aqui Que vão durar mais que um mês E conforme vai acabando Eu vou comprando E é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Emocionante Surreal Espero que tenham gostado Também de saber Quanto é que a gente gasta Com as compras do mês Essas compras maiores E não esquece De deixar o like no vídeo É muito importante Para mim Também já aproveita Se inscreve Vem fazer parte Da nossa família Comenta aqui embaixo Porque eu amo Interagir com vocês E agora sim Super beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau E para você Que ficou até o final Quero mostrar uma coisa Para vocês Assim é como eu guardo As minhas carnes Eu comprei as carnes ali E aí eu corto tudo Em tirinhas E na quantidade Que a gente precisa E vou guardando Para o mês Então eu guardo peixe Guardo carne Carne moída Tudo assim Um ziplock E eu acho uma ótima maneira Para facilitar a vida E agora sim Partiu E aí